Acabou a pré-venda do Fiat Pulse, SUV que foi lançado nesse mês de outubro e foi um sucesso de vendas. Mais de 9 mil unidades vendidas. O carro vai ficar mais caro? É isso que todo mundo tá se perguntando. Deveria ter aproveitado? Vou responder pra você nesse vídeo aqui, depois da vinheta. Então já se inscreve no canal, faça essa gentileza, seja inscrito no canal, deixa seu like, seu joinha, que você vai acompanhar notícias automotivas diárias aqui fresquinhas. PCD Center é o escritório de isenções com mais credibilidade do estado de São Paulo. Tudo que você precisar. CNH especial pra tirar CNH e renovar, laudo médico, isenções de IPI, CMS e PVA com a maior velocidade, maior credibilidade e o melhor preço do mercado. Melhor negociação você consegue com a PCD Center. Do momento que você pensa em adquirir seu carro até o momento de pegar o seu carro na mão, PCD Center te ajuda. E liga lá, fala que você conheceu no canal Mundo Alto, que tem uma negociação especial. Primeiramente, agradecer pela sua inscrição e pela sua visita aqui pra assistir esse conteúdo. Muito feliz em ter você ouvindo as notícias aqui pela minha voz. O Fiat Pulse foi lançado agora em outubro, fizemos a cobertura de lançamento, já tem review desse carro aqui no canal e foi, sem dúvidas, um sucesso de vendas. A Fiat anunciou a pré-venda do modelo nesse dia do lançamento em outubro e anunciou também preços muito atraentes perto da concorrência, né? Partindo de R$ 79,990 a versão Drive 1.3 com câmbio manual até R$ 115 mil a versão Impetus, com motor 1.0 turbo de 130 cavalos e câmbio CVT. Vem equipado com bastante coisa, bem interessante, multimídia desde as versões de entrada, roda de liga leve em todas as versões. É sem dúvida um conjunto aí, um pacote no veículo muito legal. Não foi à toa que em três semanas a Fiat recebeu 9 mil pedidos de compra. Pra você ter ideia, em três semanas, segundo o presidente da Fiat, deixa eu só pegar o nome dele aqui, ó, Herlander Zola, presidente da Fiat, ele diz que somente nessas três semanas o Fiat Pulse seria o carro mais vendido do Brasil. É que não dá pra entregar e emplacar todos esses carros em três semanas, mas a Fiat já começou a entregar seus veículos, e os veículos já tem cliente pegando, mesmo dentro desse cenário de atraso de entrega. Hoje, você pode ir pra concessionária comprar todos os modelos, tanto nas versões 1.3 como nas versões turbo, que é aceito o pedido, mas não na configuração de pré-venda. O prazo de entrega e faturamento do carro tá variando aí entre os seus 70 a 90 dias, vai ter que aguardar um pouquinho pra pegar esse carro. Mas a dúvida que fica é, e o preço? Vai se manter? A Fiat não divulgou. Tem muito canal na internet, muito site falando assim que, quando lançou, que seriam esses preços, esse preço seria para as primeiras mil unidades. Era uma mentira, já tem 9 mil unidades vendidas nesse valor. Porém, existe uma prática muito comum em todas as montadoras, que é o valor de pré-venda e o valor da venda convencional. Normalmente, quando se encerra a pré-venda, o valor tem um reajuste de 5, 10, 15% para a venda do dia a dia, porque eles fazem essa pré-venda pra ver a aceitação do público, ver a demanda. Ela surpreendeu demais, a Fiat, 9 mil pedidos, é muito carro o pedido, e viu que tem uma boa aceitação no mercado. Aí pode ser que a Fiat aumente um pouco o valor do Pulse. Se calcula que o valor de R$ 79,990 passe para em torno de R$ 82,83 mil. E a de R$ 115 mil a mais cara, chegue até os seus R$ 119 mil. Continua interessante pra você? Deixa a sua opinião aqui no canal, descreve aqui embaixo se por R$ 83 ainda fica interessante, se R$ 119 tá muito fora aí nessa versão Impetus 1.0 turbo de 130 cavalos. Sem dúvida o carro é muito interessante. Vai depender da política de preço. Eu acho que se a Fiat mantiver aí esse preço de pré-venda, para pelo menos até o final desse ano aqui, ela vai ganhar muitos clientes ainda mais diante de um cenário de um cancelamento que ela está sofrendo por alguns posicionamentos políticos que ela teve, em alguns casos que eu não vou comentar aqui, mas tem muita gente aí comentando principalmente os meus vídeos aqui que não compra mais Fiat. Será que seria um ponto positivo ela manter esse preço para ganhar de volta talvez esses clientes? Então escreve aí que eu quero saber a sua opinião. Não se esquece, seja inscrito no canal, deixa seu like, seu joinha, ativa o sininho. Eu sou o Nelson, seu canal Mundo Alto, tchau!